Fala pessoal, eu sou o André Bona, criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira aqui no Brasil. E hoje eu queria falar com você sobre a importância de organizar as finanças pessoais. Muita gente, assim, sempre que ouve falar assim, Ah André, essa história de controlar finanças é uma chatice, porque toda vez que eu vou pensar nisso, vem alguém me dizer que eu tenho que economizar, que eu tenho que parar de gastar, que eu não posso sair para ir no cinema, que eu não tenho que ter carro, tenho que andar de ônibus, tudo que tira o meu conforto, né? E aí fica esse dilema de que controlar finanças é coisa de pão duro, é coisa de gente que é apegada a dinheiro, é coisa de gente que acha que dinheiro é a melhor coisa da vida, é a única coisa que importa na vida, e isso não tem nada a ver, isso é balela, isso é absolutamente uma balela. É lógico que você tem que ter algumas correções de comportamento para que você alcance um bom resultado financeiro ao longo do tempo. Claro, porque isso é fruto dos hábitos diários que você tem, e se esses hábitos não forem condizentes com uma boa qualidade financeira, as decisões forem erradas e te levarem para o buraco, você efetivamente vai para o buraco. E o que eu não quero é que você vá para o buraco, e aí eu tenho uma coisa muito importante que eu preciso chamar a atenção. Quando a gente se propõe a trabalhar de maneira organizada, com as finanças organizadas e com um bom comportamento financeiro, não significa que a gente não queira gastar, ou não vai gastar, ou vai abrir mão de qualidade de vida, ou vai abrir mão de luxo, não é nada disso. Inclusive, o segredo que eu tenho para te contar é o seguinte, é totalmente o contrário disso. Na verdade, quando você faz o controle financeiro e você se organiza financeiramente, o seu objetivo não é gastar menos, gastar menos é uma fase. O seu objetivo é gastar mais e sempre. E é isso que um controle de finanças pessoais te permite. Ué, mas que história é essa? Você pirou, André? No seguinte sentido, se você tem as suas finanças pessoais organizadas, sempre você vai ter uma geração de fluxo de dinheiro livre para você usufruir na sua vida. Então você sempre vai ter condições de guardar dinheiro, se precaver, planejar o futuro e também de consumir, de usar no seu dia a dia, de passear, de ir no cinema, de ir no cinema com a cadeira bacana, com um garçom, um serviço um pouco de mais qualidade, e assistir um show, fazer uma viagem, coisas da vida real. Então, toda vez que alguém falar para você que finanças é coisa de pão duro, que é coisa de gente que não quer viver, não é o contrário. Quem quer e se dedica a acompanhar e controlar as suas próprias finanças pessoais, na verdade, ganha de prêmio por isso, a possibilidade de gastar mais e sempre. Porque sempre vai ter um fluxo de caixa positivo que vai permitir uma qualidade de vida melhor. Quem controla as finanças tem mais liberdade, porque não precisa ficar escravo do dinheiro, não precisa ficar escravo daquele trabalho que ela realiza, porque ela tem a possibilidade de organizadamente mudar de carreira, fazer uma série de outras coisas que ela queira fazer. Mas a questão é essa. Então, finanças pessoais não é, em hipótese alguma, uma coisa que você faz para restringir o seu consumo. Muito pelo contrário. É uma coisa que você se organiza para fazer as melhores escolhas de como usar o seu dinheiro. Seja guardando para o futuro, preservando o seu patrimônio, o patrimônio que você já ganhou, planejando a sua aposentadoria, uma aposentadoria confortável, onde você vai poder usufruir mais desse dinheiro, ou seja para imediatamente, naquela parte que não é a parte que você poupa, você fazer uma boa escolha e fazer um gasto gostoso. É você fazer aquele gastozinho que você fala, nossa, eu gastei um dinheirinho a mais esse final de semana, mas foi um gasto gostoso, que valeu a pena. Então é isso que tem que ficar na sua mente. Então, o objetivo de controlar as finanças e ter hábitos financeiros positivos é esse. É você poder gastar mais com tranquilidade e sempre, não apenas em pequenos momentos que depois você tem que passar anos e anos e anos correndo atrás do prejuízo. Beleza? Então é essa a mensagem que eu queria deixar para você. Se você quer organizar suas finanças pessoais, você vai ter muito mais qualidade de vida. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.